Fala galera, o que que a gente tá falando é Tick, pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Breastfield 2017 galera, e é isso galera, pedindo a vocês se inscrever no canal, deixe seu like, compartilha na rede social galera, se inscreva no seus amigos, galera no último vídeo a gente só conseguiu uma vitória lá contra a equipa aqui ó, foi do Getafe, não foi galera, contra aqui o Getafe que foi sexta-feira, cadê o Getafe? Ah não, agora nossa, eu nunca acho que a gente tá na série aqui ó, na Liga BBV aqui, que é a primeira divisão da Espanha, nossa onde tá o Barcelona? Onde tá o Real Madrid galera? E olha quem é o líder, galera, quem é o líder? Ei Bale, nossa, o que que tá acontecendo na primeira divisão ali? Beleza, bora ver que a gente tá aqui ó, em setembro colocado ali com quarenta e sete pontos, vamos pegar a equipe do Girona aí, esse jogo pela, é, pela trigésima segunda rotada né, parece que tá, é, pela trigésima segunda rotada aqui, a gente vai jogar ali contra eles, mas primeiramente bora ver que os próximos jogos também ó, vamos fazer quatro jogos, fica a equipe do Girona, depois vem aqui a equipe do Cardis, depois vem aqui a equipe do Numacia, e por último aqui a equipe do Tenerife aqui galera, então é isso aí, funk, vamos aqui pro jogo, aqui sem mais delonga aqui no vídeo, vou deixar aqui ó, deixa eu ver, vou jogar esse fora de casa, bora botar aqui no, nesse 3, 5, 2, e é, esse ultimo, não vou fazer nenhuma mudança não, vou deixar aqui de branco mesmo, e esse galera funk, vamos ali contra a equipe do Girona ali ó, 0 a 0, agora, por enquanto a gente jogando aqui na defensiva, nosso 1 a 0, deixa eu ver, não lembro se eu vi aqui, se eu botei, pelo menos, eu pensei que tenha botado pelas laterais, beleza, tá certo, eles tão ali, ganhando de 1 a 0 ali, com gol, não sei nem o que foi, foi aqui ó, Christian Herrera ali, 2 a 0 agora ali, Pepe, foi Pepe Pérez, Pérez Pons ali, fez 2 a 0, bora fazer a mudança galera, não tá dando certo a formação, então bora mudar, bora botar aqui no 4, 4, 2, também não tá dando muito certo o 4, 4, 2, mas fazer o que não é, a gente não tem muito o que fazer, então bora tentar, ver se dá certo assim, essa formação, botar aqui esse cara a escala aqui, e pronto, deixa assim, vão que vão aí para esse segundo tempo, 2 a 0 ali para a equipe do Girona ali, será que a gente pode fazer o mostro, pelo menos para diminuir isso aí, é, não conseguimos, a gente só faz levar mais um ali, com o Samuel ao longo ali, faz 3 a 0 ali, equipe do Girona, começamos muito mal aqui o campeonato, contra a equipe do Girona galera, essa aí, deixa eu ver aqui ó, a gente vai pegar agora a equipe do Cádiz, mas o Girona parece que estava em terceiro, foi, Girona estava em terceiro, agora está ali em cima no Colocado, a gente cale mais 2 posições, estamos ali em 1 colocado ali com 47 pontos ainda, bora tentar ganhar agora aí, pareja, vai ser o jogo dentro de casa, então bora botar aqui ó, 1, 4, 4, 2, eu não sei se essa forma seria muito bom, só vou deixar no 4, 4, 2, o Kelta também não estava dando muito certo lá na, nessa 4, 3, 3 aqui, só vou deixar assim, bora ver se a gente consegue arrancar, para uma vitória ó, 3, eu quero os 3 pontos, mas, se viu o empate é melhor que perder. Isso galera, vamos que vamos ali contra a equipe ali do Cádiz ali ó, 0 a 0 por enquanto, bora time, bora botar a vc que está difícil para a gente, a gente vê uns jogos aí, sempre só perdendo, empatando, perdendo, empatando, começou muito bem ali ó, é, não vai sair, bora fazer uma mudança aqui ó, deixa eu ver, o meu campo está bem, na lateral também, é, não tem muito o que fazer não, vou deixar assim, bota aqui então, esse emertério, bota aqui o Karaskal com um batedor de falta, fã com um pro resto do jogo, 1 a 0 ali contra 2 a 0 ali, Bernardo Cruz, faz mais um ano para a gente, a gente consegue aí segurar esses 3 pontinhos ali contra a equipe do Cádiz, bora pegar agora a equipe do Numancia aí, é o 7º colocado, a gente está ali, 6º colocado ali, com 50 pontos, o Real Vallecano ali está com 53, a gente tem que ganhar, torcer para o Elcher e ele perder ali, para a gente empatar aqui com o Real Vallecano ali, mas bora primeiramente fazer nosso dever de casa aqui ó, quer ganhar para a equipe do Numancia ali, bora botar, vou deixar essa mesma informação, ele jogou muito bem lá contra a equipe do Cádiz, então é isso aí, vamo que vamo ali contra a equipe do Numancia, é, vou deixar aqui de branco, então de vermelho, isso galera, vamo que vamo ali contra a equipe ali do Numancia ali ó, 0 a 0 por enquanto, bora Tim, bora fazer gol aí, tá fingindo, vem lá, tava sendo uma, 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 uma campanha aqui no campeonato aí, nesse segundo turno, a gente começou muito bem ali com um gol ali, de Karaskal ali no nosso meio campo, e não vou mudar ninguém por enquanto, vamo que vamo aí, para ser a estante do João com a Sarola ali pra gente, bora time, se segura aí, se segura, faz mais um golzinho ali pra gente, é, não sei o gol, então para fazer uma mudança aqui no ataque, vou tá aqui ó, do Mariana aqui, é chefe de aqui, deixa eu ver mais, só essa mudança aí galera, só essa mudança aí, não tem muito o que fazer aqui no meu campo não, vamos aqui ó, tem esse marco aqui ó, mas tem marcação em velocidade, tá demais, tá demais, passei, passei, vou botar ele aqui no meu campo aqui, bora ver se ele entra bem, porque tava cansado ali nosso, meu campo ali, André ali estava cansado, 1 a 0 pra gente acabar o jogo assim, conseguimos, conseguimos aí, mais três pontinhos, agora jogando ali fora de casa contra equipe do Numancia, eu pensei que a gente não ia ganhar mais fora de casa, conseguimos, conseguimos ali, mais três pontos, dois jogos, seis pontos aí, aqui no vídeo, bora, deixa eu acabar aqui esse negócio aqui, beleza, acabou ali, bora, bora pular aqui ó, a gente vai pegar o gol de equipe do Tenerife aí, ele é o décimo oitavo colocado hein galera, o décimo oitavo colocado, e a gente está no G4 aqui ó, estamos aqui no G4, agora é só a gente tentar se defender aqui, tentar ganhar para o Tenerife, torcer por Rael Valle, que não perder ele, e torcer aqui também para a equipe do Elcher e Zalpid, então vamos que vamos aqui para o jogo contra a equipe do Tenerife, ali ó, o jogo vai ser dentro de casa, e esse 4-4-2 está indo muito bem no jogo, então eu acho que eu vou deixar essa mesma formação galera, é isso aí, é, não temos muito o que fazer, tá certo ali, vamos que vamos para o jogo contra a equipe do Tenerife. Isso galera, vamos que vamos ali contra a equipe do Tenerife ali ó, 0 a 0, 1 a 0 pra eles ali, começaram muito melhor ali no jogo, bora time, bora ganhar esse jogo aqui, porque a gente está precisando aqui do estúdio do placar agora, bora ver aqui ó, a gente está jogando bem, ah, começou de novo, a gente joga bem, mas não consegue fazer o jogo, deixa eu ver, eu vou deixar assim, vou deixar assim, vamos que vamos aí para esse segundo tempo, a sério a gente consegue o empate ali com o Andris, Andris S7 tendo ali, pode fazer uma mudança aqui no ataque, bota aqui ó, marinha aqui, pronto, funk, vamos para o restante do jogo ali, 1 a 1 contra a equipe do Tenerife, ficamos ali no 1 a 1, não conseguimos os 3 pontos jogando dentro de casa e o Raio Valecano ganhou, de 2 a 0 ali para a equipe do Cordova ali, não foi muito boa para a gente essa rodada hein, não foi muito boa aqui para a gente, bora torcer agora para a equipe ali do Raio Valecano, perdeu-se o próximo jogo aí, e a gente tem que ganhar, a gente tem que ganhar os jogos aí, porque está difícil, está muito difícil o campeonato aqui para a gente, essa reta final aí está muito difícil, tem jogo aqui contra a equipe do Lugo aqui, eu acho que eu vou fazer esse jogo também, esse aí, a gente está aqui ó, em 6 de colocado ali com 54 pontos, então esse aí vamos ali contra a equipe do Lugo, o Lugo está onde? O Lugo é o décimo 6 de colocado, está aqui ó, o décimo 6 colocado ali com 46 pontos, bora tentar ganhar esse jogo aí, para tentar brigar ali pelo SG4 novamente, deixa eu ver ó, eu vou deixar o mesmo time, esse time está fazendo gol, também está levando gol, mas está fazendo gol, então o time que está ganhando não se mexe, esse Andres está muito ruim assim, até que ele figou né, ele figou para a gente aí, mas a gente devia fazer, sei lá, eu acho que eu vou vender alguns jogadores desse aqui, e vou contratar um meio campo mais fortinho, mas para o próximo vídeo isso aí eu acho, deixa eu ver, então deixa assim, vamos que vamos ali contra eles, E isso galera, vamos que vamos ali contra a equipe do Lugo ali ó, 0-0 por enquanto, bora time começar com o pé direito, não conseguimos ali, 0-0 ali contra a equipe do Lugo, a gente está precisando desses 3 pontos, não estamos jogando bem galera, nossa não estamos jogando bem mesmo aqui ó, 9x2 contra 2 ali, bora ver o que a gente pode fazer aqui no meu campo, a gente poderia mutar, mas não temos muito o que fazer aqui no meu campo, acho que eu vou botar esse Marinha aqui ó galera, que Eve não veio jogando muito bem no campeonato aí, vou deixar ele mais um pouco aqui para ver se ele consegue fazer, eu acho que um golzinho ali, dá para ele fazer, é, dá para ele levar algo ali, mas faz, mas a gente consegue um empate ali logo em seguida, com quem? foi com Eve ó, eu ia tirar ele, ele mostrou que está ali para fazer gol, bora botar esse Carilo aqui ó, que borra lá, se eu não ver jogando bem aí no campeonato, bora ver aquele Carilo entra e faz um golzinho ali para a gente, um a um ali contra a equipe do Lugo, vai acabar o jogo nosso, é que a gente não consegue a vitória ali, contra a equipe do Lugo, um time que está lá para baixo da tabela, a gente não consegue a vitória, não conseguimos os 3 pontos, a gente já se complica, já complica mais para a gente ali no campeonato, tem eliminatórias aí da América do Sul ali, bora ver aqui, a gente está aqui com 54 pontos ali, empatado com o Cordoba, o Raio Valecano está ali agora com 59 pontos, já está uma distanciada muito mais ali para a gente ali, faltando poucas voltadas ali para acabar o campeonato aí, a gente tem que voltar a vencer e voltar a vencer bem galera, porque está mal demais aqui nosso time aqui, eu acho que eu vou vender algum jogador, vou tentar investir, vender dois jogadores, investir em um jogador ali para o meu campo galera, isso aí no próximo vídeo a gente vê como é que vai ser isso aí, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo um texto a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe na rede social galera, com seus amigos e até o próximo vídeo, fui!